Olá, boa noite! Vamos tomar um chá com madu? Um chazinho de maçã com canela. Eu já esquentei a água aqui. Água quentinha. Não vou adoçar porque eu vou tomar esse chá com uma coisa doce. Então, eu não posso adoçar o chá, né? Porque vocês sabem como é que é, né? Daqui a pouco ele fica prontinho. E vou comer um pedacinho de torta, né? Um pedacinho. E madu não é de ferro. Vocês sabem que madu adora um docinho. Esse chocolate aqui eu não gosto. Essa torta é mata rocha. Vou botar mais outro pedacinho. Olha só que linda. Olha só que linda, minha gente. Aqui são nozes. E eu vou comer uma torta mata rocha junto com vocês. Aí tem gente que vai dizer assim, madu, como tu é ruim, madu. Olha só, gente. Que delícia. Gente, eu compro ela pequenininha assim porque... É muito boa. Marisa, ela rujou só. A Marisa é doida por torta. Meu, gente. Ela é a louca da torta. É muito bom. Eu não sou muito de doce. Mas de vez em quando é bom. É? É? A tarde tá boa. A tarde tá gostosa. Saí. Resolvi tudo que eu tinha que resolver. E vocês sabem, eu ando com muito... Antigamente, eu saía bastante. Ia na casa da minha irmã. Ia na casa de uma amiga. Ou fazia um chá em casa. Um café. Um cuca. Um pão. Biscoitos, né? E sempre convidava alguém. Mas eu não sei porque o tempo passa, minha gente. Ó, chazinho. Derramou um pouco. É canela com... É maçã com canela. Olha só a cor. Muito gostoso. E daí eu tava aqui... Pensando na vida... Se eu vou tomar um chá... Junto com minhas brilhantes... Entende? Ainda estão mostrando no jornal... Os problemas... Da enchente que houve. Tem escolas... Que ainda não foram abertas. Hoje eu saí com essa roupa, ó. Né? Botei o casaquinho... Que tem que ser de casaquinho, né? Tem que ser de casaquinho... Porque... Esquentou, né? Mas mesmo quente... Pessoas de idade como eu... Até jovens mesmo... Não pode se pelar muito. Porque você veja... Quando eu saí... Tava... Aqui. Tava 23 graus. Mas lá na CIS Brasil... Tava quase 30. Agora... É... 7 horas e 14 minutos. Eu acredito que esteja por volta de 15 graus. Eu acredito que esteja por volta de 15 graus. Quer dizer... Dá uma explosão no corpo. Dá uma explosão no corpo. Então... Então... Se você não se cuidar... Com esse tempo... Com essa temperatura... Vocês... Todos que moram aqui no sul... No sudeste... No centro-oeste... Que tem essas mudanças de temperatura... Que tem essas mudanças de temperatura... Para aguentar o frio... Para aguentar o frio... Agora eu estou com... Cobredom... Que é o edredom... Que tem aquele peleguzinho embaixo. Tá? Ontem... Ontem... Eu senti um calorão... Que eu tive que ligar o ventilador. Claro que eu liguei lá... No mínimo. Foi como eu consegui dormir. Porque é assim, minha gente. Eu sofro muito com o calor. Vocês todos sabem... Que... Para mim... É um sacrifício horrível. Horrível. Né? O calor aqui. Porque o calor aqui... Ele vai assim, ó... De manhã cedo... Você já acorda com a temperatura... De 25 a 30 graus. Como aconteceu no verão. Esse verão... De manhã... Chegou a 30 graus. De tarde... Chegou a 38. Só que aqui no sul... Eu não sei... Em outro lugar... É... É aquele calor abafado. Parece assim... Que lhe botaram dentro... De uma panela de pressão. Né? Você toma banho... E quando você sai... Quando você desliga o chuveiro... Você pode se preparar... Que você já está com calor. E quando é no inverno... É oito... É como aquele ditado. Quando não é oito... É oitenta. Né? A temperatura agora está agradável. Está muito agradável... Durante o dia. Há quem dera... Há quem dera... Há quem dera que no verão... Há quem dera que no verão... A temperatura fosse essa. Porque estaríamos no céu Mas vou continuar aqui com o meu chá É um videozinho curto É só pra bater um papo leve, suave com vocês Porque meus brilhantes, vocês são minha vida Tchim, tchim Um beijo, meus lindos e minhas lindas e cheirosas Ó, hoje eu vou fazer uma livezinha, viu? Fazer uma live pra gente bater um papo, pra gente conversar Vocês sabem, é live de uma hora Mas, sé, tá bom? Ó, vamos comer nossos bolos Beijo, minha gente Fui